Belezura, vocês estão bão ou não bão? Hoje é quarta-feira. Já postei o vídeo de hoje no canal. Aí vocês estão... Como assim? Eu estou gravando esse vídeo agora na quarta-feira. O dia que eu solto o vídeo no canal. E o vídeo que eu soltei hoje foi como trabalhar com os aplicativos sem social security. E agora, esse vídeo eu já estou começando hoje porque... Amanhã eu tenho duas entregas. E duas entregas que eu posso bater a média comum. E boa. A média comum aqui nos Estados Unidos, se você tirar uma... Uma média comum é 200 dólares por dia. Quando você trabalha na construção, 200 dólares por dia. Isso é o valor bruto. Porque você gasta combustível para ir para o trabalho. Você gasta combustível para voltar. Para mim, um negócio bom no transporte, 200 dólares livre, no mínimo. Eu gosto de fazer a média ali de 250, 300 dólares livre. Então, agora... Amanhã, né? Na verdade, nós deu o start aqui nesse vídeo. Amanhã nós vamos bater um papo. Eu tenho apenas duas entregas. Que eu fiz e intercalei com dois aplicativos. Que já vai ser possível bater a minha meta. Eu abasteci 60 dólares de combustível. No segmento do vídeo aí, vocês vão ver o valor de uma. Eu vou lá, vou pegar, vou entregar. Depois eu vou buscar outra. Vou fazer, vou pegar, vou entregar. E nós vamos finalizar esse vídeo. Nós vamos ver a conta que deu. Ô, louco, tchau de brava. Fechou? Então, até amanhã. Eu, para mim, vai ser muitas horas daqui para lá. Mas para você, vai ser vaptivupti. Fala, bichos. Bicho, olha as ideias desse cara. Fala, rapaziada. Bom dia para vocês. Aí, ó. Levantei rapidinho. Deixa eu ver os dentes. E agora, faixa esquisita essa. Estou a uma hora e dois minutos para pegar o item. 51 milhas para me chegar lá. Eu abasteci ontem, 60 dólares. Passou um pouquinho do meio tanque. Vou lá buscar essa. Vou mostrar para vocês lá o que eu vou pegar. Eu vou entregar. Vou mostrar o valor. Depois, saindo de lá, eu já tenho outra para buscar. Em outra loja, por outro aplicativo. Aí, vou buscar. Vou mostrar para vocês. Eu peguei a entrega e vou mostrar o valor. Aí, vamos ver o que vai sobrar de combustível nessa... Como é que eu falo? Nessa banda aí, desses dois aplicativos. Essas duas entregas. Vamos somar os valores. E vamos descontar o combustível. Eu acho que ainda vai me sobrar bastante combustível, né? Uma hora e dois. Não está dando... Não, por enquanto, não está marcando o trânsito. Eu botei despertador 10 para as 6. Queria sair em 6 horas. Acabei saindo ainda 10 minutos atrasado. Então, agora vamos meter o pé na estrada. Deus abençoe. Que lá esteja aberto realmente às 7. Estou falando com suporte. Se abrir às 7 mesmo, porque eu tenho um schedule. Eles falaram que eu podia tirar 7, 8, até 9 horas. Estava bom para fazer a retirada. Então, está ok. 7 horas eu estou lá. Eles falaram, beleza. Se eu chegar lá... Não tiver e eu tenho que ficar esperando... Puta, vai me ferrar. Eu já vou mandar mensagem para o suporte. Falar que não está aberto. Vou ficar esperando. Vou cobrar mais. Mas... Estou torcendo muito que eu não preciso. Que não vai compensar. Eu receber o adicional por hora. Porque ele não paga tanto. E a outra entrega é melhor. E também eu não posso atrasar. Ou não fazer a corrida. Porque vai prejudicar a minha nota. Aí não compensa eu ganhar agora. Um pouquinho. Prejudicar a minha nota no aplicativo. E a demanda de ordens que eles me mandam. Cair pela metade. Ou pior que isso. Quintou. Quintou. Esse vídeo vai sair na sexta. Você vê nojo que eu estou com a camisa de sofredor aqui. Porque... Corinthians é isso, né mano? Fazer o que, né? Perdeu. Demorou. Mas demorou, hein? Para perder lá, hein? Demorou para perder para esse time. Demorou. Mas está bom, né? Faz parte. Uma hora ou outra. Um dia ele ia perder, né? Porra. Quantos anos. Anos e anos e anos. Eu nem lembro a última vez que a gente perdeu para esse time. Mas está ok. Vamos embora. Vamos olhar de assunto, né? Bora trabalhar. Bom dia, Deus abençoa. Ou boa tarde ou boa noite, né? Vai saber que hora que você está vendo esse vídeo. Tamo junto. E outra. Já ia me esquecer, rapaz. Já ajuda a nós. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, deixe seu like. Ative a sininho de notificação para ser avisado pelo YouTube. Todas vezes eu lançar mais um vídeo novo. Mas se você não quiser escrever, não tem problema. Deixe um like pelo menos. Deixe um comentário, um emoji, alguma dúvida, alguma pergunta. No link desse vídeo também. Vai ter o nome dos aplicativos por extenso. Vai ter o... O link do meu Instagram. E é isso aí. Tamo junto. Então, bora lá. É, rapaziada. Tivemos um imprevisto aqui. 8h16. Eu cheguei aqui. Era 7h16. Que é uma hora aqui. Mas eu resolvi o problema. 17 minutos e 5 milho para fazer a entrega. Eu esperei uma hora. Vocês vão saber por que depois. Esse é o item. Ele já estava carregado no caminhão deles. Ainda bem que conversando com o suporte tudo. Consegui tirar deles. Contar ou colocar no meu. Vamos lá entregar agora. Só essa caixa. 5 milhas. Vamos fazer ela. Depois vamos seguir lá para a próxima. E é isso aí, ó. Deus abençoe o nosso dia. Às vezes tem imprevisto. O mínimo, o mínimo do inglês ali sobre delivery. É muito bom porque já te ajuda a resolver questões. Esses problemas, essas coisas. E o lugar que eu vim aqui, velho. Quando eu cheguei até achei que eu estava no lugar errado. Olha o lugarzinho, ó. Que doideira. Cheio de carro velho aqui, ó. Jogado no meio do mato, ó. Olha o tanto de carro. Olha aí. Você é doido, mané. Buraqueira da bexiga. Tem nem asfalto. Eu até falei, nossa, está errado esse lugar aqui, eu acho. Conferi tudo. Era aqui mesmo. Olha o tanto de carro batido. Caminhão. Olha. Outro caminhão jogado aí. Você é doido, cachoeira. Então vamos lá, ó. Fiz um minutinho para nós entregar. Vamos bater mais um papo e vamos para o nosso próximo compromisso. Chama. Depois eu tenho que parar para tomar um cafezinho, né? Olha os buraqueiros, a balançadeira da bexiga. Estou sem o gimbal que estabiliza esses movimentos, né? Mas vamos lá. E é isso aí, rapaziada. Olha aí. É porque eu fiquei esperando lá uma hora. Essa foi a entrega. Duzentos e vinte e cinco dólares. Cinco milhas. Mas eu fiquei uma hora lá esperando. Depois eu vou mandar uma mensagem no suporte. Eles botaram um adicional aí. Agora o que a gente vai fazer aqui? Esse aqui já era. Agora eu vou lá no outro. Band driver. É... Vou deixar online já. Beleza. Agora, ó. Oito e quarenta e sete da manhã. Olha o que eu tenho de combustível ainda. Bastante. Então eu já fiz... Que mais de... Ah, fiz duzentos dólares livre já. Sem contar a volta pra casa, claro. Agora vamos pra próxima aqui. Essa aqui eu vou pegar lá em Walton. Direção... Aqui. Vamos ver quanto tempo vai ser. Pra gente chegar lá. O meu picape é às dez horas. Ó. Cinquenta e um minutos pra chegar lá. Subir. Agora vamos subir tudo de novo. Uma hora pra chegar lá, ó. Cinquenta e um minutos. Vou chegar às nove e trinta e oito. Bem em cima da hora já. De fazer. A... Começar a próxima entrega. Por isso... Ó a Amazon aí, ó. Por isso é bom você... Saber programar certinho. O seu tempo. Porque se você tiver imprevisto. Você não faz merda e não arrebenta a sua conta. Vamos buscar essa agora. Vamos fazer a entrega dela. E vamos fechar as contas. Fechou? Então... Já, já nós tá aqui de novo batendo papo. E olha aí, rapaziada. Já estamos com a segunda carga. Ela era pra dez horas. Tô saindo agora. Dez e vinte e sete. Essa é a minha segunda carga. Tem onze caixas dessa aqui. Mais aquele pallet. Lá vai eu agora. Tô indo pra... 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 Esqueci o nome do lugar. Mas é pertinho, ó. Cinco milhas também. Meio dia. Eu tenho uma outra de sessenta e... Alguma coisa. Eu não ia mais pegar. Mas acabei pegando. Tem bastante combustível ainda. Eu acho que eu vou até... Vou continuar gravando. Vamos ver até que hora eu vou trabalhar. Porque esse vídeo é só pra amanhã. Eu acho que eu vou gravar o... Até a hora que eu for trabalhar. Eu vou gravando. Vamos ver quanto... Que a gente fatura hoje aí. Dar um pouquinho a direção do vídeo. Que era o objetivo inicial. Fechou? Agora vamos entregar esse bicho. Esse trem. Chegando lá. Tô vendo que é residencial. Então dificilmente vai ter um... Um lift lá, né? A máquina pra... Pra descarregar. Igual vocês viram carregando. Mas é isso aí. É de menos. Eu vou lá. Corto. Eu ando com a knife, né? Eu corto a... As tiras ali. Eu abro a embalagem. E tiro uma caixa por vez. É tranquilo. De boa é de boa. Então... Vambora. Continuar nessa jornada aí, ó. É nóis, que heróis. Vamos que vamos. Na internet aqui. Não tá muito boa. Vamos ver se a gente consegue. Eu já tirei tudo. Na moralzinha. Vamos ver se... Já teve aqui que foi o outro drive que eu trouxe. Eu trouxe esse aqui, ó. Essas aqui que foi o que eu trouxe. Tirar uma foto. Se é do picture. Mais um aqui. Enviar. E... Acho que vai ir. Tá bem lenta a internet. E aí, caramba. Bora, filho. Falando. O pior que tá 5G. Aí, foi. Que eu avalei o cliente. Fui todos tranquilex. E... Pronto. Mais uma finalizada. Neste bungee. Tem uma meio-dia agora. Já foi indo pra lá. E essa aqui é pra amanhã. 7,630. Chama. Vambora. Start bungee. Essa aqui é dupla. Não consegui pegar os dois pallets. Porque o cara que pegou o outro pallet é um cara que eu ensinei como pegar os dois pallets. E agora, a gente disputa aqui quem pega os dois pallets. Primeiro. Olha aí. Vamos ver se... Nossa. Mas tá muito ruim a internet. Living de garagem. Levar pra garagem. Ok. Olha ele aí. Olha o cara. Esse cara roubou meu pallet. Vamos lá. E brasileiro também. Gente boa. Encontrei ele lá antes de vir pra cá. Agora eu vou pra lá e nós vamos fazer essa daí junto. Gente boa. 13 minutinhos da loja. Suave, esbrite. Vambora. Vai, fi. É agora que o bicho pega. Se liga. Peguei aquela ordem de 60 e pouco. Tá aqui já. E agora eu peguei mais uma de 103 dólares. Pra salvos. Aí eu fiz aqui o cálculo de horário da entrega de um e entrega do outro. Carreguei um. Aí agora eu vou lá rapidinho carregar esse. Mas de lá eu vou ter que correr. Porque o primeiro eu conferi os endereços. Se der certinho. Mas eu vou ter que correr. Pra descarregar esse que tá aqui. 60 e tanto. Aí depois eu vou pra próxima. Aí eu paro por hoje. Aí já dá um bom dia, velho. Mas nós vamos ver quanto vai. Vamos fazer a soma total de quanto que eu fiz. Combustível tem demais ainda. Hoje, graças a Deus, o dia que deu tão demais. Melhor do que eu imaginei. Às vezes, velho. Dependendo do valor que eu me oferecerem outra. Eu pego também. Enquanto isso, nós vamos indo. Trabalhando, vamos carregando. Chama. Do outro aplicativo é esse aqui, ó. Um caixa de grouch. Deve ser cinco caixas de trem. Que eu vou levar lá pra salvos. Cem dólar. Deve uma desviada. Deve ficar a mim pra entregar essa. Deixo essa aqui. Entrego ela rapidinho. Depois eu vou pra essa. E não é mato o dia. Já que eu montei um sketch de amanhã e sábado. De olho aí. Vamos embora. Eu tirei foto, documento deles. Cinco caixinhas. Confirma, pick up. Vamos, 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 filho. Que eu tô com o tempo curto. Beleza. Agora, vou fechar isso aqui por enquanto. Vem aqui no outro. Que eu tô fazendo. Band driver. Se eu fechar isso aqui. Eu mandei mensagem. Que se tivesse dois. Poderia fazer. Tem mais uma disponível aqui. Terceira. Acho que eu mandei mensagem. Vamos lá. Just survival for the best one. Só tem um par de disponível aqui. É... Dez milhas. Eu vou pegar um. Aceito. Eles já pegaram esse. Ixi. Galera, não deu pra pegar nenhum ainda. Mas tá bom. Vamos pro próximo. Agora eu tenho que ir pra esse endereço. Entregar ele a RAP10. Por que aquele lá eu não peguei nenhum? É o seguinte. Quando eu acho. Fica assim meio na dúvida. Mais três minutos. Eu pego um pallet. Quando eu acho que o pallet é muito bom. Eu pego um. Mando mensagem. Pra garantir o outro depois. Quando o pallet não é tão bom sozinho. Primeiro eu mando mensagem e tento pegar os dois. Se não der, beleza. Se der, ótimo. Mas às vezes tem pallet que eu pego. Esse daqui que tá aqui. Tá bom, vou pegar um. Eu peguei um só. Depois eu tentei pegar os dois. Mas não consegui. Mas às vezes dá certo. Agora vamos correr. Vamos entregar esse daqui. O primeiro que eu peguei. De 65 dólares. Termino ele. Vou pra Salgos entregar o outro. De 103 dólares. Que já é lá perto de casa. Ô glória. Amigo, agora vamos lá pra outra. De 108 dólares. 48 minutos. 39 minutos. Tô longinho. Caraca. Não sei que eu ia ficar mais perto. Tá ela lá. Aqui é o pallet da outra. Nossa, tá ruim a imagem. Mas é aquilo lá. Tem cinco caixinhas ali. E um... E um... Uma bag de grout. Grout é rejunte. Vou entregar ela lá agora em Salgos. Já vai estar perto de casa. Provavelmente eu vou parar. Se não te chamar mais nada, bom. Mas olha só como já tá meus schedules. Meus próximos schedules aqui, ó. Não tem mais nada hoje, tá vendo? Mas eu já tenho uns schedules marcados aqui, ó. Amanhã eu tenho duas. Uma de 130, uma de 93. E na segunda tem uma de 104. Bão ou não, bom? Agora vou fechar ela. Só nesse aplicativo, hein? Aí esse aqui já é outro aplicativo. Agora vamos lá. Vamos fazer essa entrega. Vamos ver o que dá. Mas eu acho que eu já fiz uns 500 dólares, rapaziada. Ó, uma hora da tarde ainda, hein. Peguei uma de manhã de 225. A outra de 100 e alguma coisa. Essa de 60 e pouco. Tô com essa de 100. Depois nós vamos fazer as contas direito. Vamos chegar lá, vamos entregar. E olha o quanto de combustível que eu tenho ainda, hein. Tem bastante. Dá pra andar muito aqui. Então, vamos nessa. E aí, meus amigos. Eu acho que por hoje é só, olha aí. Fechei os aplicativos. Duas horas e 21. Duas e 21. Hora de nós parar pra comer, né? Vamos almoçar. Eu vou parar. A não ser que toque uma coisa muito boa. Aí eu adiciono no final do vídeo. Mas vamos finalizando por aqui. Opa. Como é que eu vou segurar esse trem aqui? Nossa senhora. Não dá nem pra segurar o celular. Eu vou fazer... Ficar com a mão na frente. É isso aí, rapaziada. Bão demais. Olha, eu ia finalizar, mas ainda tem que fazer a conta, pô. Enquanto nós fizemos hoje, duas e 22 da tarde. Vou parar no lugar assim ali. Nós vamos abrir os dois aplicativos. Vamos ver quanto a gente conseguiu faturar com eles dois hoje. Da outra vez eu fiz Band Driver com Amazon Flex. Agora foi Band Driver com Flight Driver. Fechou? Vou dar uma paradinha ali. Nós já abrimos os dois aplicativos e faz a sobra. É VaptVolt. Voltei aqui na tela do meu celular. Olha só, ora. Demorei porque eu estava resolvendo outras questões aqui. Mas beleza. Vamos lá pra gente finalizar o nosso vídeo. Vamos começar por esse aqui. Eu já fiz as contas lá. Já deixei salvo ali. Porque eu sou ruim de conta de cabeça. Mas se vocês quiserem fazer as contas pra conferir, está certo. É isso aí. Vamos aqui. Não, caramba. Aqui nos ganhos. Aí eu vou abrir aqui. Vamos nas de hoje. Dia 17 de agosto. 64 e 31. Eita, a unha véia suja. Não tem jeito, né? Pegando um monte de piso, véia suja. 17 de agosto também. 11 e 23 da manhã, né? 10 e 9 e 71. Então, ó. Uma 11 e 23. 10 e 9 e 71. Essa daqui. Uma é de 17. 64 e 31. Foi as duas que eu fiz hoje nesse aplicativo. Tá vendo? Nas outras aí, outras datas. 16, 15, 14. Tá vendo? Já são datas diferentes. Gente, hoje foi essas duas. Fechou? Eu vou fechar ela. Vamos lá. Eu até viro ali, né? Mais ou menos quanto deu. No Friday, isso aqui. No Friday, sim. Então, vamos lá. Opa. Em Metz, que é o que eu já terminei. Fiz essa aqui. Agora há pouco que eu mostrei pra vocês. Foi a última. 103 e 48. Mineric pra Saúl. E essa foi a que eu fiz de manhã. Isso aqui já foi outro dia. Isso aqui já foi lá em New Hampshire. Essa que eu fiz de manhã em Rhode Island. 225 dólares. Essas duas aqui, ó. De 30 milhas. Olha só a diferença. É que isso aqui era 5 caixinhas bem pequenininhas. Aqui era aquela caixa grande. Pagou 225. Eu não sei qual é a base deles de preço pra pagar. E essa aqui já pagou... De... Às vezes acho que o tamanho e cor também. Não sei. Também a distância. Sei lá. Não, essa aqui a distância não tem nada a ver, né? Porque foi 5 milhas. Essa 30 milhas, 103. Mas tá ótimo. 225 e 23. E... Esse foi o total de hoje. Foi que hora que eu acabei aquela hora? Não lembro agora. Mas era que era umas 2 horas da tarde? Não sei. Mas isso foi o que eu fiz hoje, ó. 502 dólares e 50 centavos. Quando você recebe isso? Recebo... Hoje à noite. Eu acho que não tá nessa conta aqui. Mas esse aplicativo e esse, eles me pagam por uma conta digital. Então hoje à noite, eles transferem pra essa conta digital. Aí depois eu mando pra minha conta. Ou eu uso um cartão. Quer ver? Agora não vai saber o nome, porque eu não lembrei o nome. Mas eles me dão um cartão. Quer ver? E onde é que tá esse cartão? Acho que tá na frente. Esse aqui é outro. Aí ele aqui, ó. Eles me dão esse cartão, tá vendo? Esse é o nome do banco. Grat. O banco digital. Não, eu nem uso. Eu sempre transfiro pra minha conta normal. Aí, eles transferem pra essa conta. E eu transfiro pra minha outra conta normal. E isso que eu vou receber. Foi bom, porque salvou o meu dia de ontem. Ontem eu acho que eu fiz. Não lembro. 300 dólares. Mas teve um dia aí que eu fiz cento e poucos dólares. Quase 200 dólares. Dias bons, tem dia ruim, ruim, ruim. Que faz só 150. Dia bom, você faz 200. Dia bom, assim, mais ou menos, né? Na verdade. Dia mais ou menos, dia ruim, você faz 150. Dia mais ou menos, você faz 200. Dia bom, você faz 250 a 300. Hoje foi um dia muito, 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 muito bom. Fiz 500 dólares. Então, um dia eu compenso o outro. Vou comprar outro negócio desse aqui. Esse aqui já tá feito, tudo lascado. E olha lá um tanto de combustível que sobrou ainda. Eu creio aí, fiz 502 dólares. Eu gastei, não prestando que tenho, uns 40, 45 dólares de combustível eu gastei pra fazer esse valor. Mas, normalmente, pra você ver como hoje foi um dia muito bom. Normalmente, eu gasto 50 dólares de combustível. E eu faço 300, 350 dólares. Mas é isso aí, rapaziada. Show de bola. Tamo junto. Agora eu vou parar. Agora eu vou ficar de olho no aplicativo. Se tocar algo bom mesmo, eu vou lá e faço. Mas, tecnicamente, por hoje é só. Deus abençoe. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva nesse canal, deixe seu like, ative a sua notificação pra ser avisado pelo YouTube. Que, às vezes, lançarmos um vídeo novo. Eu acho que eu vou aproveitar, cara. Olha como meu óculos tá muito ruim. Tá vendo? Esse reflexo não era pra fazer isso. Como eu usei ele na obra, ele tá todo lascado. Todo ferrado o vídeo dele. Acho que eu vou lá na ótica ali. Vou aproveitar, já como. E vou ver quanto é pra trocar essas lentes aqui. Porque eu tô muito ruim. Fechou? Tamo junto. É nóis. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu!